Está no ar mais um ELECTROCUTADOSO! Lembrando que o Eletrocutados agora tem eliminatória! Quem tomar o choque está eliminado! Tá certo? Então roda aí a bagaça! Manda ver DJ! Estamos aqui com o primeiro participante do dia... Como é que é o teu nome, rapaz? Walter! Walter é da onde? Walter Rama! Eu sou de... Walter Rama! Walter Rama! Da onde você é? Bonaus! Da onde? Bonaus! De Bonaus? Na Amazônia? Isso, na Amazônia! É perto de Manaus? Isso! Que que foi? É o Cagão de Almeida? Como é que é o teu nome? KLG! KLG! Você tem o irmão Kiko Leandro e o outro é o quê? É o Gustavo? É o Bruno! É o quê? KLG! Da onde você é, KLG? Da aqui! Da onde? Da aqui, do estúdio! Ah, você mora aqui no estúdio? Muito bem! KLG, nascido aqui no estúdio! Você é alemão! Você é de Floripa mesmo! Você é de Floripa mesmo? E você, quem que é? Eu me chamo Silvio Santos! Da onde você é? Então, eu sou da Caravana de Diadema! Da onde? Caravana de Diadema! Ah, você é da Caravana de Diadema! Então vai começar o Eletrocutados! Começa de lá! Eu vou começar de onde eu quiser! O tema é Profissões! Vai, DJ! Começa! Quem perder, sai! Manicure, cabeleireiro, radialista e cabumê DJ, professor, apresentador Corretor de imóveis, analista de sistemas e professor Música Diretor Alan Rappi O Água Molha aqui, o Praia Mole de Floripa Ele tem uma segunda chance, ele errou, acertou e eu errei O que aconteceu? Eletrocutados, valendo! Profissões, vai! Aê! Música Está eliminendo! Eu vou daqui para lá, hein! Bombeiro, Operador de Áudio, Telefonista, Camera Man Rádia lista Violonista, pianista, câmera mei e costureira Ator, comediante, apresentador, manequim Jogador de futebol, lavadora e armadeira Dançarino, camareiro, maquiador Leiteiro e padeiro e churrasqueiro Faltista, faltista Cari, maquiavélico Venceu Walter Rama Walter Rama, de Manaus Parabéns Pode pegar ali seus 50 reais de caixinha de figurazão Obrigado Senhor Parabéns Parabéns